Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde Junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Pépsio, o Batista, o Cochininho e o Selbit E galera, dessa vez o Esconde-Esconde foi na fábrica do Papai Noel com tema especial de Natal galera Muito interessante o Esconde-Esconde, lembrando que durante o Esconde-Esconde a gente fez um amigo secreto Que vocês vão entender mais no começo desse vídeo, ok? Enfim galera, pra quem não sabe, o mapa foi feito pela equipe Birdcraft O canal deles vai estar na descrição do vídeo Lembrando que você pode fazer o seu mapa de Esconde-Esconde e enviar pro e-mail equipe.tazercraft.gmail.com E pra quem não sabe, Mike, como que funciona o Esconde-Esconde, Moço? Esconde-Esconde funciona da seguinte forma, Moço São dois times, o time que procura e o time que se esconde O objetivo da galera que procura é achar todo mundo num tempo de 10 minutos E o objetivo da galera que se esconde é se esconder dessas pessoas durante um tempo de 10 minutos, né Moço? Isso mesmo, Moço, e se vocês gostam do Esconde-Esconde, galera Dêem joinha favorito nesse vídeo e bora Galera, antes desse Esconde-Esconde começar a gente vai fazer uma coisa bem interessante Já que o tema desse Esconde-Esconde é o especial de Natal, onde a gente tá na fábrica do Papai Noel A gente vai fazer uma espécie de amigo secreto, né Selbit? Exatamente, olha só Vai ser igualzinho, parece até que a gente ia pegar o bloco de esconder, né? Mas vai ser... Ó, você abriu aí? Abre o Dispenser Sim Tem um papelzinho com cada nome de quem vai participar E como vai funcionar? A gente vai pegar o papelzinho, não vai falar pra ninguém quem pegou E aí, vai pegar um item no criativo, no jogo, pra dar de presente Você pode até inventar a historinha, o que você quiser Pode renomear o item se quiser Pra dar de presente pra pessoa que você pegou E durante o episódio a gente vai ficar dando dica de quem será que é o amigo secreto Pra ver se as pessoas descobrem no final Exatamente, lembrando que depois da segunda rodada a gente vai falar quem que a gente tirou no amigo secreto Então, começa aí Selbit pra tirar quem você vai tirar Beleza, vamos lá, ó, ó, ó Hã, hã, hã? Ó, ó, olha aqui, vê se você tá ligado Eu consigo ler aqui não, consegue ler aí? Eu consigo ler também não Nossa, nossa, eu sei Não aprendi isso no colégio ainda Minha vez Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi O Batista viu, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, Mike Vai, Guaxinim, pode tirar ele Nossa, ele mesmo Ele mesmo Peg, não é você? É ela, é ela Ok, eu vou lá, se eu vou eu, então Eu vou eu Deixa eu ver o que eu tirei Ih, aaaah Agora eu vou, hein, agora eu vou O cara foi a loucura Eu acho que muita gente no vídeo foi também Tô até louco, tô até pra subir na arma O Batista atirou Não, olha, o seu vídeo secreto foi a melhor ideia do... Ah, não, o seu vídeo secreto foi a melhor ideia do... Ah, não, o seu vídeo secreto Eu não vi O seu vídeo O seu vídeo dropou O seu vídeo secreto aqui Ô, o seu vídeo, vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu ver aqui, ó, ali ó, tá lindo Ô, consegue ler o meu, consegue ler o meu? Eu vi, eu vi o nome ali escrito ali, ó, papelão aqui, ó Não fala, não fala, não fala Agora, galera, vamos ver quem vai procurar e quem vai se esconder, hein Bom, galera, eu, o Selbut, o Felps, enfim A galera inteira já reuniu qual que é os presentes que a gente vai dar pra pessoa que a gente tirou Mas a gente não vai mostrar ainda os presentes porque é surpresa pro final Enfim, vamos tirar aí agora pra ver quem vai procurar e quem vai esconder Lembrando que quem tirar, o ursinho procura E quem tirar, a pessoa com um toque de papai noel Vai se esconder, então, Selbut Ó, vou fingir que eu sou papai noel pra não ser pego, hein Nossa, muito papai noel, você Funciona, funciona Vai lá, Felps Ó, papai noel, fala pra papai noel Igualzinho, papai noel Errou, papai noel não vira desse jeito, não Papai noel morrendo, né Eu morri e viro esse urso aqui Então, então, Mike, bota aí a roupinha Já aperta o botão pra você ficar com o nique vermelho E já vamos apertar aqui, galera, no botão aqui, ó Aí, boa E vamos se esconder na fábrica do papai noel, galera A fera tá saindo, galera Eu já queria dizer que a fera tá saindo, já Ó, começou a esconder na fábrica do papai noel, hein Esse mapa é muito legal, hein Esse mapa é muito legal Tem lugares que eu nunca sabia que existia nessa vida Não, mas é assim que a vida funciona, Felps Você tá andando assim e fala, caramba, lugares que eu não sabia da existência E olha, estou vendo e existem Ah, lugares que estão vendo e existem Eu tô dando presente pro Mike Ah, será que é verdade? Será que acontece? É uma bomba, sim Será que o Mike é o meu amigo? E o Mike tá me dando um presente Ih, acho que essa imagem já sabia, hein Olha aqui, Peck Vem cá Mapa preview Mapa preview Eu tô vendo ali, ó Eu tô dando pro Guaxinim também O presente O presente, galera O presente É óbvio que é o presente É o presente Não é o Guaxinim, o presente? É Vamos deixar o futuro decidir O primeiro que eu matar é o meu amigo secreto Será que é? Ah, então ele vai escolher Ele vai escolher Não, vou escolher não Vou fechar o olho e vou sair andando aqui O mais engraçado é ele falar Vamos deixar o futuro decidir quem é o meu amigo secreto Que eu já tirei, né É muito bom É uma linha temporal muito interessante Mas tem que tá Vamos ver se vai coincidir com o papelzinho que eu tirei, né Vamos ver se vai coincidir com o papelzinho que eu tirei, né Você, o que tá fazendo? Sai daqui, sai daqui Sai daqui Eu quero ir? Galera, a fera do Natal tá saindo, hein É o Grinch? É o Grinch, eu sou o Jim Carrey Vai, cada um pro lado Cada um segue seu rumo, pega aqui Não, mas eu quero ir pro lugar que você tá indo Segue seu rumo Segue seu rumo Não, meu rumo é esse, meu rumo é esse Segue seu rumo Segue seu rumo Meu rumo é esse, filho Segue seu rumo 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 Tá bom, feliz Natal Esse é o meu presente Ô, galera, crime de Natal, vamos ter amor aí Feliz Natal, feliz Natal Aqui tem uma pegadinha Micaê saiu Micaê saiu A fera saiu Pujam todos A fera faz barulho, não gosta Groar A fera saiu O meu amigo Ó, eu tô vendo a fera dando lá embaixo, hein Ô, Magda, eu vou dizer uma coisa, hein Do jeito que você é ruim, você não vai pegar ninguém Meu amigo secreto Tá aqui Tá aqui hoje Ó, o primeiro que eu dou, meu amigo secreto é uma pessoa, normal Assim, pô, nossa Gente, é só coisa que ninguém nunca fala, meu amigo secreto É, só coisa brega Meu amigo secreto Tem dois olhos É uma opção Dois olhos? Meu amigo secreto, semana passada foi numa loja de apartamentos e gastou 28 reais em produtos Aí, ó Não, meu amigo Não, meu amigo É específico Não, meu amigo secreto, você foi mentir o dedo esquerdo dele, tem 30, assim Pô, que dá É o palhaço É o bozo, o amigo dele, né É o bozo Mas eu não tenho nem amigo, o cara pegou um alienígena secreto, meu amigo É só vocês É só você Eu sou o celbit Prazer Ai, falei meu amigo secreto, foi mal É Mô, mas aí tá, alguém não se tirou não? Tinha essa, hein? Será? Vai ser uma possibilidade real, hein? Se alguém se tirou, se duas pessoas se tiraram Não, o caso que não Não sei se era só comigo, galera Não, é assim que funciona, não Não é assim que funciona, não Mas o meu amigo sou eu Não, estatisticamente, celbito, todo mundo poderia ter se tirado É muito errado Se uma pessoa se tirou, o resto pode se tirar entre si É verdade, é como se eliminasse uma pessoa É verdade, não, eu sou um imbecil mesmo Eu rebeli no âmbito secreto É um imbecil mesmo É um imbecil mesmo, então sou eu, então Melhor que o Mike tá aí, né, bicho Não, eu tô aqui vendo os presentes que eu vou dar pras crianças aqui Até agora ele não procurou Ele não achou ninguém ainda, hein Eu achei, o Celso tá lá naquele negócio vermelho Olha galera, o meu amigo foi pego, tô brincando, mentira Eu tô verde mesmo, esqueci de mudar Nossa, é verdade, Mike É aí que tá, meus passos já disseram as coisas Ai meu Deus, eu fiz besteirinha, pera Ô, ele falou que o primeiro ia ser, ih, será que é ele? Ih, verdade, hein, será que o Mike tirou o fe... Mas claro que não, fui eu que me tirei Como é que ele me tirou? Ah, verdade Eu te tirei, eu te tirei pra bobo Porque nasceu, eu tô ombro Será que eu quero? É o Natal Ô, mas sendo sincero, seria engraçado se o Mike tivesse tirado o Phelps mesmo Seria de uma reviravolta muito grande Será que eu não tirei? Quem disse que não? Porque eu me tirei Não tem como você me tirasse Ô, espera aí galera Meu presente de Natal foi ser perdoado por não colocar o nick vermelho Obrigado Ah, feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal, todo mundo se obede Não, esse leão Obrigado Ô, como que sobe nesse negócio vermelho? Ih, caramba, matei o negócio Você tá aí? Oi, Peck Eu tô vendo um ser humano ali pro verbo Oi, o Rui Oi, o Rui E aí, beleza, Matheus? Peraí, se o Celps estava junto com o Peck Ele falou, cara não segue seu caminho Ó, o cara que eu tirei é amigo do Guti, hein Vou falar também Então é o Phelps Para O Phelps é o melhor amigo do Guti É o Jorjão Ó, eu tirei o Jorjão Tirei o Jorjão Peraí, como sobe nesse negócio aí? Você tá mais perdido que é bala perdida Galera, será que alguém tirou o Guti? Mas o Guti não tava na lista, Batista Que susto Na moral Eu tomei o maior susto da minha vida agora Meu Deus Por quê? Peraí, peraí O, o, o O Phelps, tem um cara atrás desse caixote que você tá aí É o Guti, eu tô vendo ele É o Guti Como é que você sabe? É o Peck que tá me olhando Eu tô embaixo de você O Phelps tá com o monitor verde Depois eu vou te mostrar o meu susto Não, vai o Guti desapareceu na cinza Quero ver Aqui ele, aqui ele O Peck me ajuda, vem Eu tô, eu tô à distância, eu tô à distância Os dois Coexini Cê fez o maior erro da sua vida Eu não fiz, não Ai, matei O que que Role? Peck está errado Eu quase matei Ô, para, Coexini, para Ô, Celbit, eu sei que você tá ali Ali Líなら Qual você sabe? Porque eu vi o seu Orlio Orlio? Meu Orlio Seu Orlio? Seu Orgon Eu tô com medo, eu tô com medo O Goexini sabe onde eu tô Batista, ele sabe onde a gente tá Celbit Ele sabe Ele ainda já sabe Ele ainda sabe Ele ainda sabe o que a gente fez no verão passado Ele ainda não Ele ainda sabe que eu fiz no esconde passado Meu amigo secreto A esconde de dente dele é rosinha Ah, mas eu nunca mostrei Tem alguém estourando os fogos aqui, né, gente Eu tava dando na... É natal Meu amigo secreto Ó, ó, vou mandar, hein Meu amigo secreto já foi pego Ih, mandou mesmo, hein O meu amigo secreto, ele nem é meu amigo de verdade Meu amigo secreto, não, não é meu Ô, Batista, o que que é? Você tá invertendo, Batista? Tá invertendo de lugar aqui? Ué Ô, descartou a possibilidade, sabe por quê? Você não saiu comigo, porque eu não fui pego Eu já nasci pego É, exatamente Ih, então não é o Mike, então pode ser o Batista ou o Peck Eu só... É que eu apertei Tab e vi os vermelhos Eu nem pensei Ah, ainda bem Ó, basicamente, ó O meu amigo secreto tá com o nome vermelho no Tab O meu também O meu também O meu também O meu também? Então, peraí Sabendo qual que é o meu Eu sei, eu sei qual dos outros dois pode ser o Batista Qual será os outros dois? Pois, pra quem não tem amigo nem secreto, nem sem ser secreto E quem, na verdade, odeia todos vocês Vocês são meus inimigos secretos O inimigo secreto é muito bom, hein Ô, é muito bom Eu queria ter inimigo Ô, inimigo secreto, tipo Você tira o papelzinho de quem você vai espancar depois É, seria interessante É uma brincadeira que eu gosto De brincar Muito legal pra jogar com a família inimigo secreta O presente é um tiro Um soco na cara Uma cadeirada Uma bacada no estômago Eu posso falar uma coisa desse mapa que vocês não conhecem Mas eu conheço porque eu sou um cara que conhece Esse mapa é cheio dos segredos, galera Eu vou demonstrar um segredo pra vocês Porque é um cara treinado nos mapas que a gente já sabe dos quantos 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 Ó, 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 ó o segredo Ó Ó, ó, tá vendo, gente? Ó Ó, ó, ó Que segredos Segredos Acabei de lembrar que eu tava gravando O susto que eu tomei, eu acho que eu vou te mandar Depois, não sei se você consegue colocar no vídeo Na sério, foi muito bom Eu acho que eu consegui colocar Que droguinha, eu não consigo Tá todo mundo lá embaixo, eu tô só observando a galera O Celso tá escondido, ele tá perto de mim Eu tentei procurar ele aqui depois, as redondezas Eu não encontrei ele Alguém que foi pego aí Não, tem o Celso, Batista e Peque Alguém sabe subir naquele lugar lá Que é lá Ah, eu falo 3 minutos, 3 minutos, vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo E a segunda rodada que vai ser a última Porque vai ter o especial do amigo secreto Vai ser em duplas, hein Lembrando, hein Será que eu vou em dupla com o meu amigo secreto? Aí que tá, o destino irá conceder Nossa, já pensou se todo mundo vai em dupla com o amigo secreto Mas aí ia ser todo mundo junto, né Imagina se meu amigo nem é meu amigo Não, podia ser assim Não, poderia rolar as duplas Nossa, já pensou se todo mundo Pegou, tipo, pegou aí Vai, 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 volta Nossa, falei, pô, meu Esquece Ignora que Ignora que existe isso por resto de segundos Droga Tá bom Eu já fiz isso Eu já fiz, é, então A gente faz isso um tempinho já Esse mapa é muito difícil, gente Não, eu não tô no lugar difícil Eu gostei nem me encontrou Não, cadê? Difícil é segurar essa calada que é gostar de você Isso, né? Né? Eu tô com medo Difícil é jogar Eu me declarei, eu fui assassinado Nossa, é verdade É que o amor dói Nossa, o céu me foi pego O amor não era doce? Às vezes Falta uns um Meu Deus Só tem um fogo de artifício porque eu sou muito legal Nossa, ele tá falando assim, gritado Tô, é porque eu tô nervoso Ah, é assim que você fala Oh, muda a túnica, muda a túnica Muda a túnica Ai, achei Achei o pé que o Batista Ele tá nesse trezinho aqui que tem um guinominho É Natal, é Natal, é Natal É Natal 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 É por aqui, Felps É por aqui, é por aqui Mas sumiu Me escondi que nem uma bala Ah, é? Pois saiba que na Páscoa todas as balas são achadas Pena que a gente tá no Natal Viu? Mas saber que Páscoa tem a ver com Natal? Falta quanto tempo, Mike? Falta quanto tempo pra minha vitória Não, mas dá Mas dá, dá sim Mike, quanto tempo pra minha vitória? Eu acredito no coração das cartas Eu acho que o guinominho nem me viu Meu Deus, a minha vida não tem sentido a partir daqui Por quê? É o que tá escrito, vem cá Ah, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles, Mike? Cadê eles, Mike? Será que você tá perto? Será que você tá longe? Eu falo 40 segundos 40? Yes Oh, virou poliflota Poliflota? Sim Ele toca muitas flautas Olha, Mike Você tá no carrinho? Aumenta aí um minuto, por favor Ele tava no carrinho Achei, achei Eu achei o Batista Acho que eu fui Batista Também Batista vai ser pego Eu vou ganhar 20 segundos, 20 segundos Matei Matou? 5 segundos, 5 segundos Ai, suco, 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 suco Ah, não, fui lá Quantos segundos, Mike Quantos segundos? 10, 8 segundos Vai, vai 5, 4, 3, 2, top E olha quem estava na barba do bom velhinho É isso mesmo Agora você tem que rir Peque, vai Rir Igual o bom velhinho Eu não sei Quem é o Papa Noel Eu não sou o Papa Noel O Mike O Mike quebrou o bonetinho dele Mas depois eu te mostro Eu mando o suco que eu tomei Foi muito bom Vou até renderizar ele aqui já Ok, então beleza Então galera A gente vai ver os Vamos para a segunda partida Que vai ser a última rodada Onde a gente vai ter aí as duplas Então vamos lá Vamos então galera Para a segunda e última rodada Lembrando que depois dessa rodada A gente vai falar dos amigos secretos Lembrando que vai procurar Vai ser a dupla do Felps e do Guaxinim Eu vou estar junto com o Selbit E a outra dupla É o Batista e o Mike Então quando estiverem prontos Basta apertar o botãozinho Para ir lá procurar o Felps e Guaxinim É o botãozinho Esse aí mesmo Vai Boa Aí boa Começou A vida Vamos lá Vamos lá Segue Selbit Você está pronto para desvendar Os problemas malignos Do centro-oeste Do planeta Eu sou maligno Maligno Vem Boi Vem Selbit Selbit Rafael Eu tenho um lugar perfeito Rafael Aí Pera aí Vem cá Me segue Se você conseguir me seguir Vem cá Fereipi Venha Você está me travando Ai Está ali Vem cá Vem cá Para Vem Selby Vem Selby Vem Selby Tô aqui Tô aqui Tô seguindo o coração Vai Vamos lá Vem vem Eu vou levar você A um dos lugares Mais difíceis de chegar Eu tenho certeza Que eu conheço No nível do Felps Do Guaxinim De Minecraft Eu sei Minecraft Minecraft Tent bar Tent bar Tent bar Tent bar Aqui As feras Estão chegando As feras estão chegando Eu vou terminar seu plano Tô perdido Se eu cair Você finaliza por mim Terminei seu plano Tô no seu plano Saiu a fera Nossa Você entendeu Vai aparecer no chat Conta até 5 E a fera vai sair 1 2 3 4 Vai 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 Vem 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 pro plano Vem pro plano Vem aqui Não erra Não erra Isso Guaxinim Agora só vai Só vai Vem pros meus braços Eu não tô vendo ele Eu tô com medo Selby Vem pros meus braços Achei Achei No avião amarelo Eu sei onde eles estão Eu vi gente aqui Eu vi os Cavani Kart Pronto Pronto Eu tô aqui Selby Eu tô aqui filho Sobe Eu tô nervoso Ah não Eles não foi Eles vieram Eles não foi Eles estão lá em cima No avião Eu tô louco Eu tô louco Vem pegar eu Se você acha que essa é capaz Selby Você tem um plano Vem O pauzinho dos elfos Está preparado Você lembra do Tom e Jerry Selby Lembra do Tom e Jerry Nesse mesmo avião Eu se lembro Nossas aventuras Naqueles aviões Nunca serão esquecidas Esse 0,8 miligramas de ferro Se eles me pegarem Minhas últimas palavras Nesse mundo Serão uma dica Do meu amigo secreto Não falarei mais nada Depois disso É uma boa Então galera As últimas palavras De quem morrer É dicas do amigo secreto Pode ser então Não pode ser não Eu tô falando Eu tô falando Estou bravo Nossa galera Aí que tá Eu repenso e penso E vejo se é necessário Ou não O que? O que? Eu penso Meio invisto Ô Selby Olha quem tá pilotando aqui o avião Selby Olha quem tá pilotando aqui o avião Ah o Goutinho Goutinho o que você tá fazendo aqui? Ué eu sei Manda a gente pra fora desse mapa Vamos fugir Errou Errou o parkour Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra minha cara Não fala que me ama Ô Goutinho Manda a gente pra fora do mapa Acelera aí Ah só meu avião Logo? Ô Selby A vontade de dar um hit Em você é tão grande Mas eu não posso Para É uma dupla Quem vence vence Quem não vence Sacode Alguma coisa assim Ó Michael Tem um botão aqui O que eu acho estranho É essa antena desse avião Muito estranho É um para-raio Ah é um para-raio Pera aí Tinha uma ideia Tinha uma ideia Vira pra cá Me dá um hit normal Sem o stick Ai Celt é meio perigoso isso Me dá um hit Que bom Que bom Que bom Linda Nossa Pera aí Pera aí Mais um Mais um Mais um Não Ai que susto Vai você Você Fica andando na direção dali Cadê eles mais? Eu não sei Vai Meu Deus Meu Deus Moço Moço Vai Tira a chuva galera Ai boa Boa Tira Agora pra cá Pra cá Não Lado contrário Que se eu vou se empurrar Bate naquelas cercas ali Ah boa Verdade Vai segurando Você Não sei Meu Deus Por que o fogo Só que é tão forte Não sei Vai você agora Vai você É melhor te guiar Não sei o que você faz diferente de mim Ah não Você não pode Fica pulando normal só Não fica pulando pra frente Ah tá ok Droga não foi Vai Droga não vai Vai você Fica pulando assim ó Fica pulando assim ó Fica pulando essa seca aqui ó Fogos Não sou eu É o febatismo Não vai Por que velho Com assim Não sei pra mim não vai Eu tô só pulando Ai não Eu fiquei por um bloco Eu juro por tudo Não vai ter como Céu Não vai ter como Ai para o pé Para o pé Vai vai De novo eu De novo eu Vai você Tem que fazer um parco muito chato Droga Calma Vamos lá De novo Eu tô com slow Linda 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 Agora aqui pra cá Tá muito fácil hein Tá muito fácil Tá nível zeluz Ai Nossa Você passou em cima Gelou Gelou Vai de novo Vamos de novo Eu vou guiar você Vou guiar você Porque se você ficar lá Você ganha Eu bati soltou um pack de foguete Eu tô aqui Você não soltou eu não Eu soltei você sim Por isso você tá aí Vamos lá Aí boa Você tá perto Agora pra cá Você tá perto Eu devo estar perto Eu tô perto De uns fogos Caraca Eu tive uma convulsão aqui Sentiu o cheiro Até agora Ninguém subiu aqui Zé Tá tranquilo Aí boa Agora pra cá Ai quase Tá muito fácil Será que As duas outras Vão ganhar Será Não sei Não sei Dá pra sair Saber onde a gente tá Hein Ai tô aqui Tô aqui ainda Tô aqui ainda Tô aqui ainda Ai É bem na virada É bem na virada É na virada Na virada do ano Como vai ficar Nossa é muito medo Vai que vai dar certo Um dia vai dar certo Um dia vai dar certo Ah pai Oh pera Ele tá vindo Tá vindo ali Tá vindo ali Tá vindo ali 5 minutos 5 minutos pra acabar O pinguim tá vindo O pinguim tá vindo Vai errar Vai errar Onde cê tá Onde cê tá Onde cê é Onde cê é Onde cê é Onde cê é Onde cê pode pousar esse avião aqui Eles tão lá ainda Não tem como pousar não Pega mais corte Cê é bem assim Eles tão no avião ainda Peraí Se fizer Oh sacanagem Oh assim não vai Assim não vai Oh mas tem que tá Tem eu e o Batista A gente pode auxiliar A gente pode auxiliar Se você pegar ele Droga Tenta você assim Tenta você assim Você consegue nem se pegar Nossa Boa boa Foi Calma aí Boa Conseguiu Caraca Eu fiquei Cê é Tu quer fazer um inimaginável Dá mais um ritminho aqui Vamos tentar Vamos tentar Vai Vai cair Vai cair Tranquei Tranquei Já era Ai calma 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 Tô com medo Ai tô com medo Tô com medo Calma Ai que medo Pra cá Pra cá Desse lado aqui Desse lado Desse lado Eu sei Eu tô pulando Aqui Eu tenho que Pada Não dá Eu pulo Se eu pular Ele vai empurrar Não tem o que fazer Eu acho Não é verdade Eu tenho como Tem muita coisa Não o mapa Mas é que tá Eu acho que pro mapa Ser grande O Mike deveria dar uma dica Não eu soltei muito foguete Vocês estão usando mais? Ah não Vou dar uma dica O meu amigo secreto Tá procurando Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica Meu amigo secreto Meu amigo secreto É homem É homem É uma dica Eu já falei Eu já sei qual O amigo secreto É do Batista Eu sei qual É o que é o do Selvich Pô esses contos Tá sendo difícil O que eu acho Que o Felps E o Washington Deveriam fazer É criar uma força tarefa Pra vir pra cá Eu chamei um amigo Eu chamei um amigo Aqui pra ajudar a gente Pera aí O papai Nossa Para Para tudo O Selvich Parou tudo mesmo Pera aí Pera aí Pera aí Vou tentar pegar de volta Aí não deu Não deu Pera aí Eu conheço uma estratégia Ai caramba Ô meu sogro De sacavar Se eu tivesse um Selvich Eu não tenho Eu não tenho Pera aí Vai Um tem que brilhar Um tem que brilhar Vai vai Vem vem Vai lá Vai pula lá Atira pra mim Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Eu pode Galera Dois minutos e meio Dois minutos e meio Ui Você errou isso Vé Manda aí Ai 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 Eu tô errando isso É muito esconderijo Meu Deus Acabou Acabou O Papai Noel Tremeu as bases Tá O Felps Aí boa Agora foi Natal na parede Agora bate 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 Na parede? É Que parede? Ah boi Ô Selv Selv Eu tenho uma dedução Quem que sobe o secreto Vou mandar Nutella Manda Nutella Nutella O partista já sabe Que merda Selv Você tem uma ideia Posso fazer uma coisa Que vai talvez Ó pera Tá vindo alguém no parkour Tá vindo alguém no parkour Selv Selv Teste aí Que eu mandei Nossa Ô O Mike sabe Também Ele sabe Ele sabe Eu sei Esse aí eu peguei Antes de pegar o papel Olha Ele até sabe Se foi incursivo Ele até sabe Se foi incursivo O Batista Você colocou a música Então que tá fácil Ai que droga Não vai Selv Vai você Vai você ali Vai você Galera Um minuto e meio O Batista Vamos translocar Vamos translocar Tá vindo alguém Tá vindo alguém Cadê você Aqui 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 Tá vindo Meu dedo tá doendo A gente tenta errar parkour Eu e o Batista Tá translocando No meio do mapa Ai eu caí Mas eu caí Ai que droga Na verdade eu não quase caí Não Eu caí mesmo Galera Um minuto pra finalizar O Batista Aqui Bom é um minuto Eu vou soltar tudo Que eu tenho Ó A gente tá sinalizando onde tá E o Guaxinim vai pro mesmo pulo A quinquagésima sexta vez Será que ele vai? Será que ele consegue? Vem cá 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 Eu tô torcendo pro cara Que vai me pegar 40 segundos 40 segundos pra acabar Ai ai Eu tô na parede aqui Mike vamos 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 Tô na parede Eu tenho 30 segundos pra acabar E o Batista tá doido aqui Como assim vocês estão doidos aqui Olha pro chão Olha pro chão Pega olha pro chão Ele tá louco No cabelo Nossa Guaxinim Back Back Vamos enlouquecer Vai Fechou Panais Batista Batista Minha alma Vambora 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 10 segundos 10 segundos Vai dar tempo Caraca Acabou 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 a rodada Galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora o especial Do amigo secreto Que que todo mundo tá esperando Gente Fica aqui na rodinha Aqui embaixo da árvore Na frente da árvore Seguinte Eu vou Eu fiz uma armadura de cada cor Pra ficar num círculo bonitinho Já tô com a rosa O que que é azul Pega azul aqui Eu pego azul porque minha skin é verde Ó Opa O Felps pega a vermelha Porque a skin dele é vermelha Porque ele é amarelo Olha que lindo E o Guaxinim não pega ninguém Mas isso não precisa avisar Mas isso não precisa avisar Pô Guaxinim pega a laranja Tira as cabeças Tira as cabeças Porque todo mundo Sem que ser real Eu posso ficar sem camisa no Natal não? O que que é isso? Esse menininho tá muito lindo Quanto é calor aqui A dá porque no Natal é um tempo calor Fala de beijar o mamil dele Muito bom Muito beleza Olha só E tirou até o óculos Olha o F5 Pera não Galera Eu posso tirar minha toca? Eu posso tirar minha toca? Fica no lugar do Guaxinim Tirei minha toca Tá quente Mas que ordem? Ordem já é tudo o que? Não É ordem série de cores Relaxa Eu sei o que eu tô fazendo Guaxinim fica entre o Batista e o Felps Guaxinim Ae beleza Agora aqui a Ipec Mike Tá certo Agora tá certo Beleza Vai quem vai primeiro Pera ó Segundo as dicas que eu dei Quem vocês reduzem que é? Era Ipergocinim ou o Felps? Felps 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 Acertou Aaaaaaah Meu presente pro Felps Eu vou deixar o Pec pegar primeiro Pra ele ver o que é Aaaaaaah É um mapa que tá escrito Aaaaaaah Aaaaaaah Mapa pro coração do céu Vitor Felps Aaaaaaah Deixa eu ver o mapa Que lindo É só seguir Olha lá Ele já tá indo atrás Pior mapa do mundo Olha lá Ele tá indo atrás Ele tá indo atrás Agora 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 Vai É aqui ó É aqui ó Achou o coração É aqui ó Achou Achou mesmo Achou mesmo Tá Os corações duro Gelado Vou dar as dicas pro meu amigo secreto Vai ó Eu dei dicas antes enquanto eu falava Mas eu acho que ninguém tá vinte e dicas Pelo como você achou meu coração tá aí ó Nossa Tá explodindo Eu sou depois de morto Mas ó É vou lá das dicas Beleza Vamos lá Proteína 2 gramas Vitamina A 2 e 1 O cara é um esqueleto É o Mike 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 De alguma coisa Pera Recomeça 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 É ó Vamos botar as coisas Sódio 6 miligramas Tem 6 miligramas de sódio nisso aí que eu tô falando É batata Tá Aê 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 Olha aqui ó Eu sebo o sódio da batata Tá escrito o que ó Fê Batista Minha personalidade Minha personalidade Até porque a sua personalidade tá escrita aqui ó Sua personalidade Muito bom Vai lá Fê Batista Entrega sempre pro pack primeiro pra ele mostrar o que que é É isso É isso É meio estranho né O presente é pra pessoa mas entrega pra mim né Beleza Vai Bom então Vocês devem saber Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Eu sei que é Então vamos Ah é o Guaxinim É o Guaxinim É o Guaxinim O Papai Noel apareceu Todo mundo Ah meu Deus Pro chão Matem ele Matem ele Esconde E o meu presente pro Guaxinim É o que? É uma corda E Um coelho Um coelho Um coelho Guaxinim Guaxinzinho Guaxinzinho Até porque Mata o Guaxinzinho Mata o Guaxinzinho Caraca tá fazendo meu jogo Mata o Guaxinzinho Mata o Guaxinzinho Mata o Guaxinzinho Pera aí Pera aí Calma aí gente Olha na minha mão Olha o cadáver do Guaxinzinho Vamos assar isso aqui Vamos assar Deixa eu pegar a fornalha Deixa eu pegar a fornalha Vamos assar Mas aí que tá Agora enquanto o Sabit vai assando o Guaxinzinho Não quero Não é questão de querer Tá meu filho É questão de ter comida na mesa Vamos lá Então Guaxinzinho Usa fogo de artifício Usa o palito O fogo de artifício não queima Enfim Tá assando Tá assando O peru do Natal tá assando Boa Agora Guaxininho O que você tirou Dei as dicas O meu amigo secreto Ele matou o meu amigo Guaxinzinho O meu amigo Guaxinzinho Não Tô brincando Ele só assou O céu O céu O pior amigo que mata o Pera aí O meu amigo secreto O meu amigo secreto Matou o meu outro amigo É uma dica muito boa Tô brincando Tô brincando Aqui ó Essa é a primeira coisa Lê O que é isso? Lê É uma redstone Escrito meu coração Ele morreu Ele morreu Ele morreu O coração dele saiu Ele morreu Né então Acabou não Vamos lá então Selvich Tira você aí Tô com medo Olha que que é isso aí Que que é isso aí Que que é isso aí Que que é isso Que que é isso Dobre o pé aqui Que que é isso Pera aqui Habilidade E é uma habilidade Ah tá precisando de habilidade? É Precisa de habilidade? Então olha o que eu faço com o seu coração Olha o que eu faço com o seu coração Calma aí Ele vai colocar no chão Olha o que eu faço com o seu coração Caraca Olha o seu coelho Caraca E esse é o melhor amigo cegado do mundo Seu coração tá queimando no inferno Juro que o seu coelho Mano Você não quer mais falar isso Agora vamos com o Selvich Vamos lá Antes do Selvich Eu só quero falar uma coisa O Guaxin teve o seu melhor amigo morto Tirou o amigo que matou aquele amigo morto Pegaram o coração dele Tacaram fogo Junto com o coelho dele Morto Foi um bom Agora Agora quem será que eu saí Hein? Não sei não Vou beber um pouquinho de habilidade Só pra ter certeza Eu acho que é o Mike Eu acho que você que se tirou Mas tem que tá galera O melhor presente do Natal É um abraço Vem cá Mas tem que tá Você acha que eu trouxe só isso aqui Ó Ó Olha Meu Deus Peraí, peraí Você realmente tirou eu? Eu tirei você E eu te dei uma fã Mas sempre no IPW Marmelado Ah não Cara Isso não é combinado Eu juro por tudo Eu juro por tudo que não foi Morreu de amor Galera Não é combinado isso Eu juro por tudo Eu juro por tudo Não 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 Ah não galera Isso não foi combinado Vocês sabem disso A gente abriu o dispenser antes Eu mostrei lá antes do céu de falar Não teve edição Não teve corte Foi o destino galera O Mike me tirou e eu tirei o Mike Quais são as chances Quais são as chances Eu não sei Não sei É muita chance Caraca Mas Incrível 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 Olha eu enterrei o Felps Gente Vamos terminar esse vídeo aqui na mesa Obrigado Vamos fazer uma mesa pra gente aqui Uma sede Bota o coelho assado aí Vamos comer Vamos comer então galera Então a gente vai comer o coelho assado O vídeo ficou por aqui Se você gostou Se esconde esconde Beijo aí favorito A gente deseja a todo mundo aí Um feliz natal E um próspero ano novo Eu sei que ainda é natal Mas enfim De qualquer jeito Nossos votos pra vocês Também nesse vídeo Lembra aqui na descrição Você tem o canal De nenhum dos participantes E também tem a playlist Então é isso galera Meu coelho Até mais Tchau Tchau